Alô gente do meu canal, tudo bom? Seguinte, estarei aqui uma vez por mês a começar de hoje comentando, respondendo as perguntas que vocês mandam pra mim Se você tem vontade, tem alguma pergunta, tem algum comentário escreve aqui embaixo que a minha equipe vai selecionar e quem sabe você será o sortudo da vez De olho nos vídeos, aproveite e ative seu sininho pra você receber no seu celular, no seu e-mail as boas novas do canal Descomplicando a Moda Já vai dando seu like aqui, porque hoje a gente vai bater muito papo pra descomplicar a moda, bora? Kleber Como você constrói uma grife hoje em dia, após 2015, no momento em que existe tanta produção em massa para satisfação social geral? Gostaria de saber seu ponto de vista com base no que você sabe e já estudou Kleber Bom, você constrói uma grife fazendo um bom projeto Uma boa pesquisa de mercado, focado em quem você quer atingir Qual é o seu público-alvo? Seu produto está direcionado para esse público que você quer atingir O que você quer fazer, aí já vai te dar uma boa baliza de como isso aqui vai funcionar De repente você quer sim, fazer uma coisa para satisfação geral da nação Tá valendo, mas um bom projeto te ajuda Ah, não tenho recurso Sebrae está aí Vamos lá É o que eu acho Priscila Martins Soares Você mora em Brasília? Ah, moro aqui em Brasília Minha casa é aqui Mas nem sempre estou por aqui Espero poder te encontrar também numa palestra Se identifica Ana Beatriz Pinto Carvalho O que justifica o valor? Ele é correto ou visa preservação da marca de luxo? Ah, foi no do Louis Vuitton Ah, o que significa o valor, o preço de quanto custa um produto de luxo? Significa sim Lógico, você deve estar pensando Ah, tem um valor agregado porque é uma marca de luxo É uma marca de luxo que contrata tanta, tanta, tanta gente para criar E contrata bem É uma marca de luxo que paga os impostos É uma marca de luxo que trabalha também de forma Geralmente a gente espera limpa Isso é, não tem trabalho escravo As pessoas completam As pessoas têm um turno de trabalho correto Têm uma assistência, uma previdência social E também tem o design Tem a qualidade do produto O material empregado Dependendo a maior parte do produto de luxo Em algum momento, como eu falo no vídeo do luxo Se você não assistiu, assiste Ah, eu falo justamente isso Que em algum momento do processo de produção de um produto de luxo Entra o toque manual O toque humano E como a gente sabe Para a gente contratar uma pessoa Para estar ali dando pontinho Não é uma coisa baratinha, né? Não é uma produção em série Enfim Mesmo os produtos da Louis Vuitton De qualquer outra marca de luxo Que são produzidos em série Eles trazem uma numeração Esses sapatos são dela Dela eu são A gente vai... Quando não for Eu vou comentar com vocês Amanda Borba Vídeo maravilhoso Você tem curso de história da moda em Brasília? Beijos Ah, uma curiosidade Você fala quantas línguas? De trás para frente eu falo Português, italiano, francês Inglês E um pouquinho de alemão Mas Se eu moro em Brasília Eu moro, já falei Curso de história da moda Não tem um curso de história da moda em Brasília Eu dou várias palestras Esporadicamente Também dou Uma coisa que eu acredito muito Cursos curtos De curta duração Daqueles que você aprende bastante coisa Eu costumo dar cursos curtos na Itália E se você quer que eu vá Aí na sua cidade Dar um curso intensivo de moda Dar uma palestra É só contatar a minha equipe E a gente se encontra Kate Schenk Eu também sou de Brasília E vivo na Suíça Na parte alemã Amo demais seu canal Ai, que bom E quero que você alcance Seu primeiro milhão no YouTube Ah, yes Porque Como você Nos instrui Não tem outro canal nesse nível Muito obrigada Maravilhosa Ai, muito, muito obrigada E Que bom Deve ser bom A Suíça é bem legal Tomara que a gente chegue, né? Um milhão Vamos conquistar o mundo da moda Muito bons seus vídeos Jô Liel do Botelho Você está usando Uma pulseira do Jacques Vartagnan Não lembro qual pulseira Eu estava usando no vídeo do Louis Vuitton Não olhei Porque eu não tenho nenhuma pulseira Jacques Vartagnan Então ficou fácil de responder Tiago Mello Fala um pouco da Grife Dior em 2004 No tema egípcio Quanto foi gasto? John foi mesmo um gênio na sua opinião? Bom A Dior ainda tem muita coisa pra gente falar E adorei a ideia de falar Sobre o John Galeano Gente Peçam Peçam e assistam Compartilhem bastante Porque aí Eu vou saber o que vocês querem Acho o John Galeano uma pauta sensacional Fingers crossed Vamos ver Se a gente ver Aí isso acontecer Lorena Pinheiro Que história inspiradora Inspiradora? Que história inspiradora? Como faz pra estudar em Milão? Existe algum programa de intercâmbio para brasileiros? Faz um vídeo contando sobre Eu não sei se existe programa de intercâmbio para brasileiros Se você quer dizer de graça Como faz pra estudar em Milão? Moda Até onde eu sei? Pagando João Pedro Mello Poderia falar sobre a Moschino? Por que faz tanto sucesso? João Pedro Mello A Moschino Franco Moschino Tem uma história fabulosa Que eu adoraria contar Um dia a gente chega lá E agora Por que faz tanto sucesso? Hoje em dia Porque é a continuação do DNA do Moschino Que eu acho que Tá bem aí na fita, né? Hugo Gonzaga TT, por favor, fala sobre a trajetória da Bjork na moda É, eu acho que essa artista inovou Não só na música, onde é aclamada Mas também na moda Agregando sempre a moda perfeitamente em seu trabalho Concordo, Hugo Vamos ver se a gente chega lá na Bjork Espero que sim Olá, em qual faculdade você é professora? Marcelo Júnior Alencar Eu dei aula no IESB em Brasília História da Moda e Cultura Brasileira E hoje eu participo do grupo Do corpo docente da Naba Nova Academia de Belas Artes de Milão Nos cursos de curta duração Ok Túlio Murilo Bezerra Costa Costa Tt, cadê a parte 3 do vídeo da Chanel? Tá vindo, tá vindo Como devo saber minha forma? Daria um ótimo vídeo Ótimas dicas Milena Cavaião Milena Vai numa loja Louboutin em São Paulo Em Brasília E descobre Se você mora muito longe dessas duas cidades Uma dica que eu posso te dar É você observar o que lhe calça melhor Se é um sapato de bico redondo ou um sapato de bico fino Às vezes o de bico fino Precisa ser meio ponto a mais Como aqui no Brasil a gente não tem meio ponto Uma solução também pode ser Você comprar um número maior E colocar uma meia palmilha Ou por fora Ou no sapateiro Aí a escolha é sua Diego Tavares Tt, o que você acha sobre quem irá substituir o cal na Chanel? E que impacto isso terá na marca do mundo da moda? Uau, Diego, lembro que eu te respondi Minha resposta eu diria o Heider Ackerman Acho que o Pierre Paulo Piccioli também seria uma boa Mas acho que ele não deixa a Valentino tão cedo Qual o impacto na moda? O impacto de transição Mas se for uma coisa assim bem harsh Que nem o Alessandro Michele fez com a Gucci Pode ser um super sucesso Eu ia adorar ver assim a Chanel Com uma participação junto com a Supreme Já pensou? Chanel Evettement Pra dar uma coisa assim meio pirada Meio controversa Eu acho até que o Cal Nesses últimos tempos Deixou de ser controversa um pouquinho Ele já foi mais ousado Achei o melhor canal do YouTube Muito obrigada Faz um vídeo sobre o Chanel número 5 Please Você gosta de perfume, hein? Hello, Junior Tá bom Vamos pensar em perfume Eduardo Barcelos Bonjour Bonjour Ça va, ça va Você poderia falar sobre Givenchy Paris Merci Hummm Givenchy Paris Tá bom A gente pode falar sobre Hubert de Givenchy A história onde tudo começou Podemos falar de Givenchy hoje Será que ela era lésbica? Quem foi Cocô Chanel? Olha Não sei Mas Acho que não Mas Podia gostar dos dois Mas o que importa é a moda, né? Então Esqueci seu nome Guima Tube Acho que o que importa é a moda Não tá aí, é Chanel? Carlo Malaspina Por que você não fala de marcas italianas? Porque eu ainda não cheguei lá A gente é um canal novo A gente vai chegar lá, Carlo Lucas Machado Prof Qual sua graduação? Eu não falei isso naquele vídeo que eu falo de mim mesma, não? Minha graduação Eu sou formada em letras Plena Aí sou professora de português Literatura portuguesa Literatura brasileira Literatura inglesa Norte-americana E lá, lá, lá E lá, lá, lá Fiz um curso de especialização No Marangoni Fiz E fiz E faço Todos os anos Cursos de especialização No Louvre Na escola do Louvre É aquele museu Tô pirando Ele tem uma escola E fiz também Um curso de fashion marketing Na nova academia de belas artes de Milão Antes de me tornar professora lá De styling De produção de moda De personal shopper De analista De cores Ok? Faz o sorteio De um sapato desse KKK De preferência Tamanho 35 Ah! Tati Senhana Ah, gostei de Tati Senhana Ou seja Você não é Tatiana Mas Tati Senhana O que eu vou dizer pra você Quando esse canal aqui Que você vai me ajudar A descomplicar A atingir Um milhão Eu vou Sortear um Louboutin Palavra Luciana B Adorei Queria ver vídeo Sobre estilo Como ir formando O seu estilo E filtrar O que é estilo E o que é tendência Ui Luciana Estilo e tendência É um ponto Bem complicadinho Né? Não tem problema Se Você resolve Ou opta Vestir tendência O que eu sinto É que tem muita gente Assim Ai, não quero vestir tendência Espero que não seja Esse o seu caso Em termos de estilo O estilo Muda também Também Nada muito Engestado Não leva Não leva coisa Tão a sério Entendeu? Descobre seu estilo Hoje Amanhã Já sabendo O que é amanhã Sua vida pode mudar E você pode mudar Seu estilo E tá tudo beleza E tá tudo tranquilo Como descobrir Como descobrir seu estilo Bom Uma coisa é você conhecer seu corpo Conhecer o que faz com que você se sinta confortável Confortável no sentido de bem consigo mesma Pô, me olho no espelho Sabe, quando Quando eu me olho no espelho Eu tô de jeans Eu me sinto bem Quando eu coloco assim Uma roupa mais arrumada Ai, eu acho muito careta Então não é seu estilo Por exemplo Eu Uma coisa que me incomodava muito As pessoas falarem assim Nossa, você é tão clássica Parecia que eu era assim Muito séria Com o tempo eu desencanei Eu falei Ah Eu sou o que eu sou Pronto É isso Você é o que você é Isso é que é importante Você descobrir o que te faz bem E se permitir Ó, se a sua colega falar assim Ai Lu Você vai assim Você tá bem? Sendo tendência Sendo estilo Sendo o que for Se você tá bem Vai Júlia Frota Por que você não cria uma série aqui no canal De pequenas coisas Que podem deixar uma pessoa mais elegante E valorizar a beleza individual de cada um? Bacana, Júlia É uma ideia que de repente Ia ter a ver Com aquela pergunta da Luciana Que eu já respondi Pode ser Mas será que... Tá Me escreve mais sobre isso E a gente vai se afinando Bebeca Cláudio Voltei aqui Só pra dar outra dica Grava um vídeo com a princesa Paula de Orleans e Bragança Vou amar esse vídeo Sou muito fã do trabalho dela Nossa, somos duas Eu acho ela sensacional também Pena que eu não conheço Mas conheço assim pessoalmente pra falar Paula Não, o marido dela é fotógrafo né Também esse é muito legal Pra gente conversar assim Todo mundo junto Mas valendo Quem sabe um dia Super dentro E a Dior Continua na mesma família? Maria Alves O Dior Não teve filhos Então Desde sempre Não continua mais na mesma família Ana Joyce Pode indicar alguns livros Sobre consultoria de imagem? Tá Vocês querem um post sobre isso? A gente pode gravar um Eu vou gravar um post que Alguns São esses daqui Geralmente consultoria de imagem Eu guardo nessa Prateleira Vamos em frente Que atrás vem gente Essas solas descascam muito fácil O que fazer para evitar? Queria comprar um Mas não quero que daqui a uma semana O solado esteja horroroso Antônio Você queria comprar um Louboutin E não queria que o solado estivesse horroroso Compre um tênis Louboutin Porque sapato vai gastar O tênis Louboutin tem a sola vermelha Feita de borracha Não vai desgastar Mas o sapato vai E sabe qual que é o grande barato disso? É você levantar o sapato E poder mostrar Uau Olha o Antônio tem esse sapato Há muito tempo Olha como é que tá gasto Ninguém vai falar Nossa Antônio acaba com o sapato Não, não vão pensar isso Vão pensar Nossa, muito tempo ele tem esse sapato Eu mal comprei o meu Olha, deve ter o que? Um mês que eu comprei Olha o Antônio já tem há mais de ano É por aí E o Louboutin em pessoa O Christian Ele acha lindo Um sapato vai gastando Porque aí é meio a interação da sua pessoa Com a sola que ele criou Cada um pisa de um jeito O seu pisar é só seu Já pensou nessa exclusividade? Emanuele Sampaio Agora me conta Como faz pra não arranhar embaixo de sapato? O meu gastou muito Já no primeiro dia de uso Ha 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 Você foi dançar? Mas Emanuele Você foi fazer o que com esse sapato? Me conta Que arranhou demais Embaixo Arranha É como eu falei pro Antônio É uma coisa meio da interação É você no seu sapato Ih, desencana Isso é você Léo Cursos do Senac São bons mesmo? Depende de qual cidade Léo Cursos ou faculdade? Eu curto cursos Porque eu Como professora Com o meu longo E vasto Currículo de anos Em sala de aula Eu não acredito mais Nesse sistema Educacional de prova Eu sou Antiprova Entendeu? Curto trabalho Pessoa apresentar Detesta Embromation Enrolation Aquelas coisas de aluno Porque faltou muito Faltou muito Não tá interessado Meu filho Então vai fazer um curso Que curso vai Quem tá interessado Então eu não sou muito A favor de faculdade E depois que a gente Tem milionário Desculpa Tá falando isso Mas eu acho que O sistema educacional Tinha de ser revisto Mas enfim Pode falar mais Pode falar mais sobre Obrigado Se tratando de moda Eu acho que Você deve Se focar em cursos Que levem aquilo Que proponham Que ensinem Aquilo que você quer aprender Por exemplo Muitos cursos de moda Não são muito bons Em corte e costura Se você é uma pessoa Que você quer fazer A sua grife E você Quer entender Do babado Olha Aqui eu acho Tem que ter uma pence Aqui eu acho Eu quero uma prega Uma prega macho Uma prega fêmea Aqui eu quero atingir Aquele volume Você tem que conhecer A técnica Isso não me interessa Tetê Eu só quero Ser stylist Então você precisa Ter uma noção Que não seja aprofundada Né? Ah Eu gostaria De ser ilustrador De moda Você vai ter Que se dedicar Muito mais A parte De desenho Desenho de croquis Tem mercado? Tem gente Você sendo Sempre vai ter Mercado Para os melhores Isabela Alves Mascarenhas Diferença entre Marca e grife Uma vez li Uma vez eu li Que as grifes Carregam o nome De um estilista A Tommy Hilfiger É uma grife Ou é uma marca? Isabela Isso daria um bom post Hein? Eu vou conversar Com a produção E de repente A gente faz Esse vídeo Para você Sobem comendo Olha que linda Aí você fala assim Gente Ela fez o vídeo Porque eu pedi Wikileia Tomazini Adorei o canal Acho que você tem Que fazer um vídeo Entrevista com a Ana Hickman De novo Assim como eu não conheço A Paula de Orleans De Bragança Não conheço a Ana Hickman Adoraria conhecer A Ana Hickman Sucesso Diz que ela vai Em feira De ótica E o povo Baba Porque ela é campeã De vendas Em ótica Não É sensacional Faz esmalte A mulher Tem uma pegada De empreendedorismo Sem igual Ana Hickman Te admiro Concordo Wikileia Também acho Que eu tenho De conversar Com a Ana Hickman Rita de Cassa Duarte Muito bom Faz um sobre perfumes Segundo hein Que a gente Tá lendo Sobre perfumes Pode ser uma O que você quer Saber de perfume Rita Me conta aqui embaixo Daniel Santos Neto Dior não seria uma grife Qual seria a diferença De marca e grife Eu vou fazer Eu vou fazer Segundo Daniel Tá bom Seu pedido Será atendido Ativa Porque vai sair Vinícius Silva TT O que faz uma marca Ser de alta costura E outra não Basicamente Vinícius A forma que é feito A qualidade do produto E a exclusividade Do modelo Por exemplo A Kelvin Klein É grife Mas não é alta costura Por que? Acabei de responder Tem algo De desfiles exclusivos Mas eu nunca entendi É Tem desfiles exclusivos Porque as peças São exclusivas Numeradas E encomendadas O que é difícil Num jeans A diesel Bom Assim Kelvin Klein Não é só jeans Mas Eu me lembrei Da Kelvin Klein O grande boom De sucesso Foi aquela Campanha Com a Ai Lagoa Azul Gente Como é que se chamava? Alguém da produção Me ajuda Brooke Shields Yes Era o grande boom Do jeans Foi a Kelvin Klein Com isso E hoje eu acho Que a diesel Tem umas edições Ilimitadas Isso jeans Quando a gente fala De alta costura Aí o papo Eu já expliquei Pathy Silva Amei seu canal Obrigada Pode falar sobre a evolução da moda dos tênis? Posso? Beijos Beijos Pathy Um beijo pra você Adorei a sugestão Vamos falar sim da evolução dos tênis Em especial Sobre esse momento que a gente tá vivendo Que o tênis assim Invadiu todos os lugares Todos os momentos E tem tênis pra tudo hoje em dia E tudo permite tênis O avião Dá pra ouvir? Dá Uau Já vou Eu já já Tô viajando Melissa D'Amorim Il pigale É senz'altro predileto Ma Melissa Em um ou em outro Anche quella con la frangetta Anche quella masquila Ok Bom O pigale é o predileto Mas também aquele com a franja Ah É do vídeo do Louboutin Falando daquela minha sandália Né? Da franjinha Ah Mas aquele também E também aquele masculino Eu mostrei sapato do Fábio? Ah O masculino Ah Tá bom É sucesso Teve até gente Perguntando Melissa Se eu tinha pintado Ou a sola do sapato Do meu marido Você acredita nisso? Gente Existe o Louboutin Homem Existe o Louboutin Masculinos Ah Eu só se dá o trabalho De pintar A sola do sapato Do marido Que que é isso? Soraya Monção Eu gostaria de saber Como os estilistas Definem O que estará na moda Na próxima estação Como nasce uma tendência Uma tendência Soraya Nasce com Pesquisadores de tendência Em birros de tendência Que existem até hoje E também Cool Hunters Que falam Hoje não usa mais esse nome Que fala Que buscam O que vai estar na moda Um nome Para você pesquisar Bem bacana É Lia Delcourt Que já esteve aqui no Brasil Algumas vezes Inclusive ano passado No Iguatemi Talks E ela faz uma pesquisa De tendências Ela tem clientes Fabulásticos Como Coca-Cola Gessy Lever Esse tipo L'Oreal Esse tipo de clientela E ela Ela numa palestra A O que? Uns dois anos atrás Eu fui numa palestra dela No escritório dela Em Paris E ela falou Que ia ter essa pegada Agora de se vestir Todo De uma De uma estampa só E a gente viu Agora há pouco Na semana da alta costura Em Paris Valentino Já lançou essa tendência A blusa A saia A meia calça Tudo com a mesma estampa Tudo igual De repente vai ter também A bolsa Vai ter esse negócio Você tem o casaco A parte interna É igual Então as tendências Nascem Dessas Com essas pessoas Que saem mundo afora Observando O que que Qual a atmosfera Está de novo no ar O que que As pessoas estão preferindo Eu fui pesquisadora De tendência Para a associação nacional Calçadista italiana Durante algum tempo E é justamente isso Um lado Você frequenta Onde o povo está Porque afinal de contas A moda sai das ruas também E outro lado Você frequenta Certos ambientes Mais exclusivos E exposições Você começa a observar Treina seu olhar Que as tendências Nascem de um olhar Treinado As pessoas estão indo Para onde O que está sendo mais Procurado como destino O que está sendo mais Consumido Como comida É por aí É o universo Qual o universo As pessoas estão preferindo Virna Lemos Adoraria uma tour Dos seus livros de moda Coração Ai que fofo Obrigada Virna Um dia Eu posso fazer um Um pouquinho assim Uma Um vídeo Mostrando Um pouco Dos meus livros Mas pouco a pouco Vocês vão descobrindo Que conforme o assunto Eu vou lá Puxo um Você Vai descobrindo Minha biblioteca Enquanto a gente Descomplica a moda E eu vou ficando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Não esqueçam De Deixar aqui Seu comentário Sua pergunta Que A gente vai selecionar E vai Responder vocês Ok Um Beijo Para vocês Se inscrevam Deem like Ative o sininho Faz tudo Recebe Compartilha Beijo Tchau 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 Tchau